O TECOM, pra mim, significa minha carreira profissional. Vou fazer 42 anos e 21 anos eu trabalho no terminal. Metade da minha vida trabalhando no terminal, então, como se fosse uma família. O bom é que tu aprende muito como funciona o terminal, porque, às vezes, muitas vezes, tu trabalha anos numa posição, num local, e tu entende só da tua área, entendeu? Do que tu faz. A gente mapeou todos os serviços do terminal, a gente fez entrevista com todas as pessoas que realmente põem a mão na massa e fazem o terminal rodar. E tu aprende com isso. Tu vai nas áreas, tu audita as áreas, tu vê como é que funciona, tu tem oportunidade de melhoria. E a gente, como tem um olhar de fora daquela área, quando tu vai mapear um processo, quando tu vai visualizar o serviço, tu dá novas ideias, né? Porque, às vezes, a pessoa que tá ali inserida naquele processo, tá muito focada naquilo, não consegue ver coisas novas, né? Então, esse mapeamento que a gente fez foi bem demorado, assim, mas foi bem legal, porque tinha coisas que tu sabia por alto, assim, ah, eu acho que fulano faz assim, né? Que determinada área funciona dessa forma, mas aí, quando tu ia a fundo, tu via que não era bem assim, que o negócio era mais trabalhoso, que a gente podia melhorar, podia automatizar determinadas coisas pra melhorar o próprio trabalho do colaborador, do colega, né? Foi uma experiência muito boa, e o bom é que tanto o TECOM, o Grupo Urso, ele dá essas oportunidades da gente se envolver com outras atividades paralelas, né? E auxilia também o terminal no ensino. E aí E aí E aí E aí O que é isso?